É Réveillon? Não, senhoras e senhores, mas ainda é o maior evento do ano, o aniversário de Alex Lopes. Não está se acreditando? Só virou uma rave esse aniversário de Alex Lopes. Dá uma olhada aqui nessa mesa que é da TV Aradu, meu amor. A TV Aradu em peso veio para o aniversário do moleque. Só a nata da nata. Peguei o único look branco que eu tinha no guarda-roupa e vim. Festona, meu moleque, cerveja gelada, comida boa. Agora é só curtir. Valeu pelo convite. Se não convidasse, eu vinha de penetra. Você é uma das artistas barra amiga de Alex Lopes. Verdade, é. Eu quero saber de você. Uma qualidade e um defeito de Alex Lopes. Uma qualidade. Pode falar mais de uma? Qualidade é uma pessoa maravilhosa. Acolhedor, alegre, prestativo. Uma generosidade gigante, engraçado. Um cara parceiro, gente boa, gosta de resenha. É ser humano incrível, tem um coração incrível. Alex é generoso e Alex também é parceiro. É gente boa pra caramba, é cuidadosa, é preocupada por várias, várias, várias. É um cara do bem, é um cara, você sabe muito bem disso, você convive com ele diariamente. Quando é de verdade, é de verdade. Amigo, companheiro, ele se preocupa, eu te amo, vida. Olha a qualidade, é porque ele fala o que pensa. O defeito é porque ele fala o que pensa. O defeito é que ele é chato. Ele é chato, ele não responde o WhatsApp. Chato pra c... Mulher no xinguidão, por favor. Chato pra caramba. O defeito dele é que ele é possessivo ao extremo. Ele é ciumento. Ah, tem ciúme de tudo. Ele é muito perfeccionista. E dentro desse perfeccionismo dele, eu acho que às vezes ele atropela e ultrapassa algumas barreiras que a gente tem vontade de matar. O defeito é muito arrumado, vive muito arrumado, cheiroso, um defeito dele. Mãe cheira e enjoa, né? Nada, cheiroso tem que estar eu. Um defeito, ele é maluco. Ele é maluco. Fofoqueiro. Eu teria até uma pitada da fofoca. Deus me livre de fofoca. Defeito, fofoqueiro, fala mal de todo mundo na redação. Alex é leonino, entendedores entenderão. Exibido. Leonino, leonino exibido. Exibido não. Mas assim, né? Tô chegando, cheguei, né? Cheguei. Onde amos o Leonino. Ele não tem defeito pra mim, pra mim não. Pode ter defeito pra outras pessoas, mas pra mim não. Ele sempre é um cara que me abraçou desde o início da carreira. Não presenciei nenhum defeito, só qualidade, gente boa, me trata super bem, é acolhedor. Você é luz, você brilha, você nasceu pra brilhar, você é especial demais, você traz paz, traz leveza. Amar você é fácil, difícil é viver sem você. Prazer mesmo estar fazendo parte do aniversário do meu grande amigo Alex Lopes. Nada mais, nada menos do que estar aqui pra prestigiá-lo hoje, que é o dia dele. Que festa é essa? Dona Mel Rodrigues, tô aqui me achando. Alex, parabéns, tá tudo muito lindo. Alex, Deus lhe abençoe. Muita vida e saúde pra você, ó. Sucesso e que esse novo ciclo que se inicia seja de ainda mais realizações. Beijo. Muita felicidade, muito amor. Eu te amo demais. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Felicidade, moleque, sucesso, saúde. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite também. Tamo junto. Meu moleque, moleque, moleque. Que Deus continue te abençoando. Você tem um coração gigante. E que sorte a nossa de ter você como amigo. Feliz aniversário, seu gostoso. Quase 11 horas da noite, a festa começou 8 e nada de Alex Lopes descer para o aniversário. Afinal de contas, ele é a estrela da festa, né, senhoras e senhores? Eu vou ser chata e eu vou invadir a privacidade dele. Então vem, vem. Olá, olá, aniversariante. Tudo bem? Tudo bom? Feliz aniversário. Já tem uma galera lá embaixo. Lá embaixo, né, velho? Eu tenho que descer que eu tô com fome, velho. Eu também, amigo. Ainda tem que trocar de look, sabia? Menino, pegada Elvis Presley. Pegada Elvis Presley. Eu vou trocar três vezes o look. Vai trocar, vocês perceberam, né? Ele perguntou pra Bira, porque Bira... Mostra a Bira, gente, que a gente tem que ressaltar que é ele o responsável por toda essa festa. Parabéns, Bira. Obrigado, obrigada, mãe. Eu tô lá embaixo com a galera e tô sempre falando assim, sabe? Me fale um defeito e uma qualidade de Alex Lopes. A galera falou o quê? Ah, pronto. Sabia que você ia querer saber. Defeito. É que você é leonino, ou seja, extremamente exibicionista, se acha demais, adora chamar atenção. Isso é. Que você é chato, que você é muito possessivo e ciumento. Extremamente ciumento. Eu tenho a síndrome de achar que eu tô sempre sendo trocado, né? Você bem sabe disso, né? Agora vamos para as qualidades. Quais são as qualidades? As qualidades. Você é muito generoso. Isso eu sou. E cheiroso. Todo mundo que conhece Alex Lopes fala, que homem cheiroso, William. Olha, é por isso que eu botei o mais cheiroso da Bahia, porque as pessoas, todo mundo me fala isso. Velho, você é muito cheiroso. Velho, você é muito cheiroso. Aí eu falei, esse rapaz, eu sou o mais cheiroso da Bahia. E aí criei esse slogan aí pra mim. Agora eu vou dizer o meu. O meu ponto de vista pra finalizar essa matéria. Ele é a pessoa mais generosa que eu conheço. Mesmo. E outro fato curioso é que ele é um excelente cozinheiro. Muito bom. É, isso é importante falar. Que a galera fala que é mentira que eu não cozinho. Agora um defeito. Qual? É que ele é uma pessoa de fato muito cri-cri, muito perfeccionista. Porém, porém, desde 2011 eu aprendo com este ser aqui a realmente a valorizar o meu trabalho, porque ele valoriza demais o dele. Ele sabe do valor que ele tem. Então ele sim, ele exige que os outros respeitem ele. E é, acho que é uma das coisas que eu mais aprendo com você. É porque ele sabe quem ele é, de onde ele veio e pra onde ele quer ir. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. Nossa amizade aqui é de fora das câmeras. E é de verdade. Às vezes eu falo assim, Mel, vamos pro interior que não tem nada. Só vamos, 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 vamos. E a gente vai curtir. Obrigado pela amizade, viu? Nada, não. Gratidão sempre. Vamos curtir agora, né? Vamos curtir. Partiu, partiu. Partiu, 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 partiu. Obrigado.